Olha, de volta com essa informação, agora sim eu vou falar, agora sim. Por que que mataram Cris? Cadê a imagem dela aí, por favor? A imagem dela, deixa eu sair da frente aqui. A imagem de Cris, por que mataram Cris? Por quê? Me conte aí. E ela foi na igreja na última semana, a pastora disse, você vai morrer. Falou pra ela. Saia, se afaste dessas pessoas. Ela foi avisada pelo tráfego pra não voltar ao bairro de São Caetano. Deram aviso a ela, não volte pra São Caetano, não volte pra Formiga. Mas ela não escutou esse aviso, infelizmente. Ela na igreja aí, ó, na igreja. Tchau. Tchau.